Beleza pessoal, me chamo o Sandro, neste vídeo quero estar falando aí do hacker lote para se ganhar dinheiro com jogos online, cassino, postas, jogos de roleta, esses jogos aí slot, muita gente tentando como eu estava tentando, tem muita coisa aí meio obscura, sinistra, uma das coisas principais é que esse hacker lote, desde que eu descobri ele, comecei a ter muitos resultados, porém até chegar ao chamado site que funciona oficial, onde tem a sinalização, tem a plataforma mesmo que vai te ajudar e até as aulas para que você aprenda de fato a mexer lá na plataforma, eu penei um pouco, porque lá no grupo do Facebook muitos amigos lá sofreram golpes e até eu achar o site oficial realmente que fez a diferença vou estar deixando abaixo desse vídeo, antes que eu termine o vídeo, que eu vou ser rápido na primeira página aí abaixo do vídeo e também no primeiro comentário o hacker lote, ele faz com que você tenha o momento certo, uma inteligência artificial que vai te ajudar também, sinalizações, e aí com duas, três entradas dá para se escalar um bom ganho boa renda extra mesmo, e quando eu comecei foi devagar, porque antes tinha tomado muito cano tomado fumo aí, realmente não conseguia nada, porque esses jogos é feito tudo para que você fique precipitado, precipitada, perca paciência e acaba perdendo seu dinheiro então quem ganha mesmo, ganha muito dinheiro, tem esses boots aí para ajudar o hack slot é completo, todos esses jogos aí de slot você tem acesso mesmo que você não saiba muita coisa, não saiba nada, você aprende porque no hack slot oficial porque no hack slot oficial tem as aulas, e isso que dá o start então você consegue gerar chamada renda extra, ter dinheiro, de fato vale muito a pena em escala, não vou dizer que você vai sair ganhando um monte de dinheiro mas você não perde, a taxa de acerto é acima dos 90% e você consegue operar tranquilamente tendo aí o oficial, no momento está funcionando demais esse hack slot eu sempre estou recomendando lá no grupo para quem quer uma renda extra então é a hora, é o momento, mas tem que ser do site oficial vou estar deixando aí abaixo do vídeo é isso aí, muito sucesso para você, um grande abraço e até mais